Fala galera, beleza no vídeo de hoje, estamos aqui de volta com o Unique for Speed Hit Project Unity 3.0 Aqui no canal, pra continuar essa campanha maravilhosa que desejou Galera, eu gosto muito mesmo da campanha do Unique for Speed Hit Eu acho uma história bem legal mesmo, tá? E hoje a gente vai continuar com esse mod, que é o melhor mod já feito pro game Melhora gráfico, melhora o sistema de customização Melhora basicamente tudo, o som dos carros galera E tudo, e o mais um pouco Se vocês gostaram bastante da ideia, então vai deixando aí o seu like Que vai se inscrevendo no canal, ativando as notificações do sininho Pra não perder nenhum conteúdo, tá tendo bastante conteúdo legal aqui velho Estamos com o Unique for Speed Hit Project Unity 3.0 Estamos com o Midnight Club 2 galera Então tem jogos de corrida aí pra todos os gostos Olha o sistema de iluminação do game velho, você tá maluco Eu tô querendo só configurar o sistema de drift Porque pra quem não sabe, esse jogo aqui, a gente tem um sistema de drift galera Que a gente pode fazer o drift Acelerando ou freando, né Você freia pra começar a fazer o drift Ou você pode acelerar pra fazer o drift Porque eu prefiro frear pra fazer o drift Eu tenho que ver como que eu mudo essa customização, essa opção, né Eu acho que deve ser lá na nossa safe house que a gente não liberou ainda Caramba galera Galera, o 350Z dela tá Choraboy total, viu Meu amigo, olha pra vocês verem, Choraboy com cambagem absurda nas rodas Velho, tá dando vontade até de chorar de ver esse carro Olha isso, que coisa sensacional Eu acho que essa corrida é como eu faço um nome, certo? Você não está chegando em qualquer lugar sem uma Você quer gastar toda essa showdown bank on better part? Ou arrumar convite para mais racias? Então as pessoas precisam saber quem você é E o que você tá arrumando, velho? O que ela tá arrumando da vida galera, batendo ali em tudo que se move? Lucas vai estar lá? Ha, você vai ter sua cabeça em algum lugar O cara perdeu seu nervo anos atrás Olha o fogo no escapamento, que da hora Eu mexendo nessa questão aqui do drift Já vai melhorar muito, muito mesmo Aqui a jogabilidade, eu tô achando o carro bem duro, né Pra gente mexer, mas melhorando isso vai ficar bem mais tranquilo, né Nesse mod Project Unit a gente tem dois tipos de jogabilidade A gente tem uma jogabilidade mais simulador que a gente pode colocar Ou uma jogabilidade mais arcade, tá? Eu coloquei aqui a jogabilidade mais arcade Que é o que combina mais com o Need for Speed Não tem como galera, Need for Speed tem que ser jogabilidade arcade, né? Mas tem também, quem quiser ter uma opção aí De jogar com a jogabilidade mais simulador Tem essa opção também na hora que você for configurar o mod, tá? Recomendo muito, cara, muito da hora o mod Tem o Keyn ali no mapa, não sei o que tá acontecendo Que a Ana não quer ir, né? Por favor Vamos, Ana! Você não tá andando, filha! Você tá com 350 detonado pra caramba! Tem que andar! As vezes eu tenho que até fazer alguma coisa que eu não tô ligado aqui Vire a direita, quase lá Tá, já tô vendo ali no mapa o índice da corrida Então eu vou lá sozinho mesmo, cara Eu vou lá sozinho mesmo, quero despertar ninguém não Tá louco, o pessoal é muito lento O Keyn tá com o seu 180SX, eu acho, né? Não sei direito, mas vambora Eu vou tentar filmar você enquanto estamos dirigindo Espero que você tenha um bom shot em minha frente Se embora galera, corrida de noite Nossa, mano, essa M3 aqui tá saindo muito de lado no início das corridas, cara Muito de lado mesmo Nossa Olha que bonito o gráfico de noite Tá simplesmente impecável Tá tapa na cara, viu? Ó Vamos tentar ganhar agora essa corrida Primeira a gente já perdeu, né? Essa aqui vamos tentar ganhar, velho Estamos no nosso habitat, né, velho? Corrida de rua Ó Sai Segundo lugar Tá Ana Deixa pra nós, Ana Vamos, M3 Vamos, M3 Pra quem não sabe, galera Esse carro aqui É uma M3 E30 Que tem um motor 2.0 ainda É um 4 cilindros na época, né? Tá Passamos, hein? Passamos, velho Primeira posição é nossa Aí sim Aí eu comecei a gostar, cara Essa M3 ainda usava um motor 4 cilindros Está depois dessa Que é a geração E36 Aí sim As M3 começaram a usar Nos 6 cilindros em linha, né, galera? Depois da E46 Veio Que é a geração Da M3 GTR Aí que assim Já veio mais uns 6 cilindros em linha, tá? Porém A M3, né? Da geração da M3 E46 Veio com um V8 Se eu não me engano Agora eu não lembro, cara Agora eu não lembro Só que eu acho que a M3 GTR Né? Ela veio com motor V8 E a M3 normal Veio com 6 cilindros em linha É isso mesmo Agora tá certo E a geração superior Que é a E92 Veio com V8 4.0, vamos lá Ai meu Deus 488 GTB Meus amigos Ai meu Deus 488 GTB Ai meu Deus 488 GTB Quero saber por que estamos aqui Toda noite? Essa é a sua resposta Eles dizem que o Luka quase terminou E fez isso Parece apenas como ele Nossas unidades Nós reportamos O progresso da rua Então aqui galera Já estamos com a pressão número 1 Né? De polícia Deixa eu ver aqui Tá pedindo pra eu abrir o mapa Já temos outra corrida Disponível pra gente fazer, tá? Por enquanto ainda não colocamos Nada no nosso carro Essa corrida aqui já vai dar uma grana Bem interessante, né? 12.500 Já vai dar uma ajuda bem absurda mesmo Pra gente colocar peças no nosso carro Tô louco pra começar a tunar o carro, velho É o que esse mod trouxe mais novo Foi a tunagem, né? Então é uma coisa que eu tô muito ansioso Pra fazer aqui nesse jogo também Tá o problema que a polícia tá indo lá pra corrida Ai meu Deus, velho Tomara que a gente consiga entrar na corrida aqui Antes que a polícia apareça Vamos lá Já vamos entrar aqui suave na nave, cara Vamos iniciar a corrida Vamos ganhar uma graninha Tô louco pra customizar essa BMW M3 Ela tem muita coisa pra fazer, tá? Um carro que tem muito potencial Vamos embora Olha a saída de traseira, galera Olha a saída de traseira que sempre tem Ela não tem ponta pra sair desse jeito não, tá? O jogo aqui tá meio que apelando um pouco Olha lá o carro surgindo no meio do nada Tá? Meu Deus Que spawn bugado que é esse jogo Mas vambora Tá? Já tem ali... Quem tá na nossa frente? É o Tripcon Tripcon Não sei o nome dele Não sei o nome dele É o nome totalmente badado Mas não vai dar certo não, velho Você vai ficar no meu retrovisor Você vai ficar no meu retrovisor, meu amigo O seu lugar é no meu retrovisor, cara Ou não? Vamos abrir um pouquinho a curva Tá? Tá? Tá faltando um nitro aqui Tá faltando... O principal é a curva do carro, velho Vou fazer uma curva melhor, cara No Drift, né? Isso pra mim é o ideal Que mais tá faltando Mas olha o gráfico Galera, tava dando vontade de chorar nesse gráfico Fala se não tá, velho Tá dando vontade de chorar aqui no gráfico de Zumba Não tô conseguindo sair de traseira de jeito nenhum É Persecção policial iniciada, né? Primeira perseguição aqui do game Vambora Ah lá, o cara falando que a gente tá no BMW M3 Mas então, pode vir Já tão aqui perseguindo com duas viaturas, hein? Ai, 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 ai É uma 1M ali Sei lá que carro que é aquele que tem da Blocker King Blocker King Sempre, sempre Pode mudar o jogo Pode mudar a geração O que não pode mudar É o Blocker King, galera Tá aí, velho E esse bloqueio fez Garantiu pra gente a vitória, hein? Se não fosse esse bloqueio aí A gente teria perdido essa corrida com toda a certeza Então tá aqui Vamos ter que fugir agora, né? Persecção policial absurda Com 3 viaturas Vamos tentar fugir aqui 100% Cara Não tem que fugir Não tem que fugir Não tem que fugir Tentar dar o drible do Ronaldinho Mas, velho Virando desse jeito é difícil, velho Perde muita velocidade, galera Com muita velocidade mesmo Pra fazer a curva Tá, tem um subiu Ai, velho Me deu o Totó Você tá me dando o Totó Você tá dando o Totó No Totó King Vou fugir Pode destruir Aí, ó Tá vendo? Tomou um Totó Do Totó King, galera Tá, eu vou ali pro Do meu esconderijo, cara Subir de nível, né? Eu vou subir meu nível também Quando eu conseguir Turistar aqui Tentar dar um Totózinho Toma É, mas deu bosta O bom pra fugir da polícia Nesse jogo, galera É conseguir pular Se você, para fugir Pular, a polícia pegar uma rampa, por exemplo A polícia não consegue pular direito Aí, ó, estamos destruindo a viatura A vida do nosso carro ainda está boa, graças a Deus Tá, olha, mas olha o gráfico Olha a iluminação do jogo Ainda mais na chuva que tapa na cara Tentar dar o drible do Ronaldinho aqui Nossa, podia ter uma rampinha aqui no meio do caminhão Estamos fugindo, hein? Estamos fugindo, hein, galera? Fugimos? Boa! Fugimos, velho E agora vamos ali pra safe house, né? Tem uma ali no mapa, se eu não me engano Deixa eu até dar uma olhada se tem mesmo Tem Pelo jeito tem mesmo, né? Vamos lá, a gente vai subir de nível Vamos ver o que a gente vai liberar, né? Tá na hora de liberar algumas coisinhas Pra colocar no nosso carro Mas eu tô simplesmente apaixonado Com os gráficos aqui do jogo Deixa nos comentários Não tem como não Parece até jogo de nova geração Nossa senhora Os efeitos de iluminação, velho Os caras estão de parabéns O que eles conseguiram fazer aqui com esse mob, né? Vamos lá Subir de nível Vamos ver o que a gente vai liberar Entrar na oficina Fim da noite, tá? Até que não foi ruim pra primeira vez, velho Aí, ó Ganhamos um saldo de 5 mil, né? Reputação Que é o que a gente faz À noite a gente faz reputação De dia a gente faz dinheiro, tá? Tem essa diferença aqui no Need for a Team De hit pra quem não sabe Reputação serve pra você aumentar o seu level E liberar peças O dinheiro serve, obviamente, pra comprar novos carros E comprar novas peças Tá ali Reputação atual Tá, tranquilo Alcance de reputação máxima Tá, tá explicando também ali Mais coisas sobre o jogo E vamos ver o que vai acontecer É só 5 minutos E nós já temos 100 mil views Oh, nós? Olha quem eu conheço Oh, hey Minha irmã te deu a grande tour, né? Algo assim Só que você sabe Se a corrida significa Ending up na frente de uma carro-cara Ela é o cara perfeito Lembre-me de novo Que que foi realmente entrou Oh, boy Eu aprendi minha leitura A única coisa que você aprende É difícil ser borrante Anyone else loses their crew It'd be a sign to give up Or go back to college Well, not me And as for my crew They weren't up for it Maybe I found someone who is Oh, none of that That's what you think No, but stories I've been hearing lately Cops ain't playing no more Mira, la calle está caliente I know all about the cops Papi gave me the same damn talk Then act like it, mija What? Like you did? Calmate, calmate Where are you staying? That's a good question How about our garage? Yeah People stay here all the time You sure? Find a free couch It's all yours Então galera Estamos aqui na garagem Na garagem a gente tem o nosso showroom Pra ver os nossos carros A gente pode ligar o nosso carro Poder ficar acelerando com ele parado Olha que top Vamos ver aqui A gente não tem nada disponível ainda Não temos nada O showroom não é nosso Os carros não são nossos Que estão ali atrás Depois vai ficar aí os nossos carros Tá tudo indisponível Não temos nada por enquanto Temos apenas performance Nesse jogo também Pra quem não sabe A gente pode trocar o motor do carro Tá Temos aqui por exemplo Motor S14B23 Temos vários motores aqui Motor de Ferrari Se a gente quiser colocar O 2.9 litros V8 Olha pra vocês verem Motor 690T Também da Ferrari Que é o V6 novo O S55B30 Que é um 6 cilindros em linha Cara Vários motores Bem interessantes Que a gente pode colocar Na nossa BMW M3 E30 Só que aqui O que eles querem que eu coloque É o famoso Nitro Stage 1 Galera Temos aqui 35 mil Pra colocar esse nitro É 15 mil Que vamos gastar Cara Já tá de bom tamanho Tá Aí ó Radar de velocidade Tem radar também nesse jogo Pra você conseguir Reputação visual Reputação visual não Reputação de level mesmo Tá ali chamar atenção Pra gente conseguir reputação O que eu acabei de falar Pra vocês E o bate-papo Ali com o modo online Do jogo Que é bem interessante também Depois eu vou fazer Live jogando online Com você Beleza galera Então tá aqui O que mais que a gente pode fazer Agora sim Temos a customização De carroceria Olha pra vocês verem O que a gente pode fazer Nesse jogo A gente pode remover O capô Por exemplo Se a gente quiser deixar O jogo sem capô A gente pode Deixar o carro sem capô A gente pode É uma coisa Que trouxe aí No mod Project Unit Tá Deixa eu ver O que mais que tem aqui Deixa eu ver Carroceria O que a gente pode fazer Tá Deixa eu desligar o carro Porque tá Não tem necessidade nenhuma De deixar o carro É Ligado Enquanto a gente mexe Vou colocar aqui ó Um para-choque de DTM Na nossa BMW Eu não vou deixar sem capô Porque não tem necessidade Né galera Sem capô Não vamos deixar Esse capô aqui Que tem essas saídas de ar Bem interessante A gente pode colocar aqui O farol mais escurecido Olha esse aqui Que louco Nossa Esse aqui eu gostei Mano Pra deixar um de grade E um farol só Ficou bem da hora Vamos colocar também aqui ó O para-choque de DTM Vamos fazer um Para-choque de DTM Aqui nesse carro Um full body kit de DTM Tá Vai ficar bem bacana Bem bonito mesmo Ó A gente pode colocar Até os para-lamas Traseiros aqui ó Você tá maluco Vai ficar lindo Vai ficar tapa na cara De toda a sociedade Essa Essa Roda né BBS Eu acho que combinou Muito com o carro Diga-se de passagem A gente pode mexer No escapamento também Né Deixa eu ver Vamos colocar bitela Ou deixar esses duplo aí Vamos colocar bitela né Colocar escapamento bitela Que sempre bom Ter um escapamento bitela Deixa eu ver Dá pra colocar um difusorzinho também Difusor eu não vou mexer não Que eu acho que não combina Com o automóvel Então aqui Igual eu falei pra vocês Dá pra mexer na roda Tá Dá pra mexer em várias coisas Deixa eu ver aqui Retrovisor Cara Retrovisor aqui Até que o retrovisor Tá bacana também Os outros Não fui muito Com a cara deles E agora velho Que é o show A gente pode mexer Na altura do carro Deixando ele com cambagem Deixando ele totalmente Chora boy A altura dele já tá Totalmente rebaixada né Tá aqui no talo Do rebaixamento Tá A gente pode aqui ó Colocar ele com cambagem Também Né O som do escapamento Nesse jogo Dá pra mexer também ó Demorou um pouquinho Pra ligar hein Pode deixar aqui o timbre Vamos deixar o timbre agressivo Ó O som agora Sobrecarga a gente pode deixar Com o estralo Ó lá Ou sem estralo Eu prefiro deixar sem estralo O ronco ficar mais metálico Aqui ó Aqui ó Ele deixa assim Que eu gostei Desse sistema Cara Agora A cambagem Vamos colocar uma cambagem Em zona negativa Vamos deixar no meio ó Vamos deixar no meio aqui Vamos colocar com cambagem Na dianteira também Né Olha que loucura Que tá ficando o carro Cara Podemos deixar E colocar efeitos Neon Por exemplo Cor do nitro Só que é bem caro No momento E a gente não tem Muita grana Pra mexer no carro Né galera Olha o nosso dinheiro Lá tá contado Vamos ver aqui O que a gente tem De exterior Na comunidade Galera Gostei muito Dessa vermelhona Olha que tom de vermelho Maravilhoso É ela que eu vou colocar Aqui também A gente pode aumentar E diminuir o tamanho da roda Já tá no tamanho máximo Né Então aqui a gente vai deixar Tabaco Nossa Que bonito Cara Aqui tá o carro Gostei demais O que vocês acharam Dessa cambagem Eu não sou muito fã De cambagem Galera Olha aqui Temos os pneus Aqui Do próprio Unit Né Ó Eu não sei o que muda Com o pneu De Unit Também muda só Os desenhos Mesmo Aqui tem pneu Que parece ser mais largo Que os outros Também ó Parece que tem pneu Que é mais largo Que o outro Tá Ó Nossa galera Tá bonito demais O carro Deixa eu só mexer Nessa lanterna traseira Vamos deixar ela Totalmente preta Tá Essa placa Também Velho Pelo amor Que placa A placa tá mais feia Que bater em mãe Vamos mexer aqui Na moldura da placa Vamos deixar O Unit Aqui embaixo Né Pra dar uma referência Pro mod E esse meio Da placa E também Todo colorido Você tá maluco Cara Ó A gente pode Olha Aí sim Velho Podemos deixar Aqui de anime Um tanto de coisa Que eles mexeram Né Podemos deixar De colorido Também O que eu vou fazer Vou deixar O mais básico Possível Também Vamos deixar Assim ó Brancona Mesmo Pra não ter Muito frufru Não ter Muito detalhe E o nosso carro Tá pronto Nosso carro Tá pronto Distribuindo Tapas Na cara Da sociedade Você tá maluco Olha a nossa BMW Galera Na minha opinião Ficou linda demais Deixem nos comentários O que vocês acharam Da nossa BMW M3 E30 Agora Vamos testar Né A gente não mexeu Em nada De performance Praticamente Mas vamos testar Aqui Temos o desafio De piloto Também Que são aí Os objetivos De dia A gente tem que Por exemplo Tirar fino De seis veículos No trânsito A gente ganha Reputação E de noite A gente ganha Dinheiro Mesmo sendo De noite Aí já muda Os desafios de piloto A gente ganha O contrário Do que deveria ganhar De dia Você ganha dinheiro Nas corridas E no desafio de piloto Você ganha reputação De noite Você ganha reputação No desafio de piloto Você ganha dinheiro Eles deram uma mudada Isso daí E você tem um bônus De conclusão Depois que você conclui Todos os eventos Então vamos agora Pros eventos de dia Pra ganhar uma granita Então galera Eu tava dando uma olhada Aqui velho Temos já eventos da Ana Só que o evento da Ana Tá bloqueado ainda Pra gente fazer Tá aqui ó Bloqueado Requer reputação Nível 7 Nível de performance Nível 139 Podemos fazer agora O teste do Tex Né Que a gente pode fazer É um dos únicos eventos Que estão disponíveis Aqui pra gente fazer Então bora lá velho Vamos lá É o que tem pra fazer Então é ele Que a gente vai fazer Né galera Vamos lá Já vamos pular Aqui nesse outdoor Ah não Vamos deixar pra fazer Depois que eu acho Que a gente nem consegue Pular ali agora Acho que a gente nem consegue Então quando eu estiver Chegando lá Eu volto com você Galera olha Eu tive que voltar Olha o gráfico Desse jogo Olha a cidade Como que tá linda Mano Você tá maluco Eu vou ir lá Com vocês mesmo Porque não tem como A cidade do jogo Tá simplesmente Um tapa na cara Da sociedade Você tá maluco Parece um novo game Em questão de gráfico Tá Olha Não tem condição nenhuma Olha o helicóptero voando Que da hora Mano Eu não lembrava Que esses helicópteros voando Não Mas deu outra vida Pra cidade aqui do jogo Cara Os produtores do mod Mais uma vez Estão de parabéns Tá Vamos lá Tarei você Tex Chega aí Tá Teste de Tex Treza Tá Vamos ver Se é uma corrida de circuito Provavelmente vai ser Caramba Vou seguir com o maior prazer Do mundo Esse missão Skyline aí Viu Meu Deus Que carro maravilhoso Cara Nossa Olha o ronco Olha o ronco Do carro galera Olha esse ronco Ah Tex Aí você me deixou Com inveja Aí o senhor Me deixou Com inveja Vamos acelerar rápido Pode ser Será que é irreto aqui Deve ser Ah chegamos Pelo menos já chegamos Chegamos galera Finalmente Que coisa chata É assim que o pessoal Viu Não acelera Não acelera Pelo amor de Deus Chegamos Chegamos Vamos embora Então corridinha Vamos ver se agora A gente consegue vencer Né galera Vamos lá Ainda não consegui arrumar Olha que barulho é esse Hein Nitruzão da massa Sai fora Sai fora Ó Andando bem Andando bem Ah eu tenho que pegar o checkpoint Quase que eu não pego o checkpoint Driftzão Consegui fazer o driftzão Levando só todo o pessoal Colocaram aqui ó Uma rampinha De leve Ele não me lua tão fácil Ah mano Mas aquele O Wally ali Já sumiu na frente Tá louco Os caras estão andando muito Essa questão Tá me atrapalhando demais Pra fazer as cumbas Deixa aí nos comentários Como que eu arrumo isso Porque realmente galera Olha que você viu O tanto que eu tenho que frear Pra fazer as cumbas Não tá dando certo Sai Dex Sai seu palhaço Será que a gente consegue buscar ainda? Vamos abrir bastante a curva Não vou conseguir buscar não Impossível Tá bem aqui nada mano Nossa essa curva é criminosa Vai me passar não Não vai me passar não Vai tomar Totó King Viu Vai tomar Totó Eu mudo de jogo Mas não deixo de ser Totó King Eu tenho que te alertar, eu não gosto de ruas. Eu tenho que te alertar, eu tenho que te alertar, eu não gosto de ruas, eu não gosto de ruas. Galera, tá difícil vencer a corrida do Ted aqui, eu não tô conseguindo vencer a corrida do Dex de jeito nenhum. Deixa aí nos comentários, galera, alguma coisa pra ajudar na jogabilidade. Eu não tô conseguindo fazer curva direito com o nosso carro, tá? Eu não sei como que eu faço pra fazer drift aqui. Então vai ser muito importante os seus comentários aí pra me ajudar nessa empreitada. O vídeo de hoje vai ficando por aqui com essa cena maravilhosa, cara. Olha o gráfico do jogo, que coisa linda, que coisa espetaculosa, velho. Eu tô simplesmente apaixonado, tá? Então deixa aí nos comentários, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e o sininho pra não perder nenhum conteúdo. E eu aguardo vocês no próximo vídeo, galera. Fui! Fui! Tchau, tchau